Vamos deixar bem claro, o Brasil está muito longe de ter planejamento, certo? Já tivemos planejamento, o Brasil, infelizmente, não conta com o projeto nacional. Nós estamos vivendo um momento em que a disputa do futuro parece ficar em segundo plano. Estamos já há muito tempo submetidos a uma gestão das emergências, e, obviamente, as emergências precisam ser geridas. Mas um país não pode ficar apenas e tão somente submetido às emergências, é preciso olhar para a frente, ver o que está em disputa, como foi feito em outras oportunidades do país. Então, entendo que esse tema dos dados nos abre a possibilidade de olhar para além do curtíssimo prazo ao qual nós estamos submetidos pelo domínio dos segmentos rentistas e especulativos. Então, o neoliberalismo não gosta de planejamento, a gente já sabe disso. Agora, o planejamento, ele só pode ocorrer a partir da observação da realidade. Se você não observa a realidade, não tem como, inclusive, entendê-la e muito menos alterá-la. O papel do IBGE é justamente revelar o que é o Brasil. A nossa missão institucional é retratar a realidade brasileira. E é isso que nós fazemos. Nós temos um plano de trabalho e esse ano serão 314 pesquisas divulgadas ao Brasil. A sociedade. O IBGE não interpreta os dados, mas ele disponibiliza a informação para que a sociedade interpreta as informações e atue em função disso. E estamos muito preocupados, não apenas em produzir informação, mas disseminar essa informação, de que maneira, na verdade, os brasileiros, seja do mercado financeiro, seja os industriais, mas os trabalhadores, os gestores, os governos, o seu João e a dona Maria que pagam impostos e mantêm o IBGE. Especialmente pelo fato que nós estamos vivendo num país cujo sistema tributário é profundamente injusto. Quem paga os salários aqui dos nossos colegas do setor público, do IBGE, é claro, são as pessoas com menor renda. Então nós precisamos colocar as informações, as estatísticas, para que as pessoas possam ter conhecimento e melhorar a sua visão de disputa do futuro. Portanto, o esforço que nós estamos fazendo vai justamente nessa perspectiva de armar o planejamento brasileiro em novas bases. Porque o IBGE faz pesquisas, ou fez o CENSE em 2022, e agora, quase dois anos depois, nós estamos divulgando as informações. Leva muito tempo, nós precisamos divisar os dados. As pessoas, quem toma a decisão, precisa ter informação o mais rapidamente possível. Isso significa modernizar a instituição, para que ela possa, de acesso a esses dados e os novos, disponibilizar de uma maneira mais rápida, mais efetiva. O nosso trabalho é um trabalho de convencimento. Nós podemos e acreditamos que é necessário convencer a sociedade brasileira de que é possível e que é necessário nós termos uma mudança no marco legal das estatísticas do país. Até porque outros países estão fazendo isso de uma forma muito mais rápida. Então, o Brasil não pode demorar por mais tempo. E esse convencimento é, eu digamos assim, feito a partir de uma política inteligente. Ou seja, mostrar que é possível fazer, o IBGE precisa fazer isso cada vez mais na prática. Então, nós desenvolvemos um acordo de cooperação com o Ministério da Educação, com o Ministério da Previdência e Assistência Social. Estamos fazendo um acordo com o Ministério da Saúde, cujo objetivo já é iniciar a integração dessas informações dos bancos de dados que o IBGE possui. Nós temos aqui cerca de um bilhão de variáveis. É uma imensidão de informações e que nós queremos agora acoplar essas informações, integrar as informações com a saúde, com a educação, com a previdência. Então, há um movimento que é gradual para mostrar que o IBGE pode fazer, continuar reforçando o seu trabalho de pesquisa, mas ele precisa ganhar impulso e ganhar novas dimensões. Então, isso é um debate que não pode ser feito de outra maneira, que não seja pela via democrática no convencimento. Então, nós fizemos um movimento dentro do IBGE, eu diria assim, que hoje a casa está convencida que ela precisa avançar nesse novo papel. e imaginamos com a conferência que faremos agora, na próxima semana, a possibilidade de dialogar isso com os usuários, com os produtores de dados, com a comunidade acadêmica, científica, porque ela é muito importante na tomada de decisão e no convencimento do poder legislativo e também executivo do país.